A paz do Senhor Jesus, amém? Você já colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 17, que diz assim. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Existe uma unção descendo sobre você, uma unção diferente, Deus diz para você, Ei, é o meu Espírito Santo que está hoje selando você, ou glória, essa palavra é mistério, está selando para que nada te cause dano, está selando para que nada te faça mal, Deus está dizendo para você, tudo que foi arquitetado, planejado, feito, aleluia, não te causará dano algum, esta é a palavra liberada, Jesus havia liberado esta palavra sobre os seus discípulos e hoje ele libera sobre você também, hoje ele libera sobre as nossas vidas e ninguém conseguirá achar brecha, ninguém conseguirá nos causar dano, porque o nosso Deus está conosco para nos dar o livramento, ele está dizendo para você, aleluia, eu sou o Senhor que te guardo, desço sobre ti o meu Espírito Santo, ri-me cantalabantui, fecho toda brecha para que nada te cause dano, para que veneno de serpente não venha te causar dano, para que nada, absolutamente nada, possa te fazer mal, o Senhor está dizendo para você hoje, no reino espiritual, eu hoje subo você em um patamar, você não está entendendo esta palavra, mas daqui a pouco você vai entender, existem pessoas aqui que estão subindo em um patamar, subindo mais um degrau espiritual, Deus está levando você a uma nova atmosfera, o glória, isso é profético, Deus está levando você a um novo patamar espiritual, e o Senhor está dizendo, não tenha medo, porque a partir de agora eu estou te blindando, para que nada te cause dano, você lembra quando a serpente veio e mordeu a Paulo? a Bíblia diz que a serpente veio, estava dentro dos gravetos, e ali ela mordeu a Paulo, mas Paulo sacudiu o réptil, ele caiu no fogo, e Paulo não sofreu dano algum, a Bíblia diz que os bárbaros ficaram esperando Paulo inchar, ficaram esperando Paulo cair duro, mas nada aconteceu com Paulo, e existem pessoas, estão assim, lançando contra você maldição, lançando palavra, fazendo várias coisas para tentar te destruir, e elas estão observando, dizendo, eu não estou entendendo, como é que esse veneno de serpente não matou ela, eu não estou entendendo como é que essa coisa mortífera que dá certo com todo mundo, não deu com ela, arramante-o e decanta, não deu com ele, Deus está dizendo, é porque hoje eu estou te blindando minha filha, porque muitas são as serpentes, muitos são os escorpiões que estão tentando parar você, porque grande é o mistério que Deus tem com você na terra, grande é o que Deus tem para fazer na tua vida, mas eles não conseguirão te parar, declaram comigo, o meu Deus está me blindando, para que nada me pare, o meu Deus está me blindando, para que nada me pare, eu vejo Deus blindando pessoas aqui, para que nada, absolutamente nada, consiga te parar, porque o meu Deus já venceu por você todas as tuas batalhas, o meu Deus já venceu por você todas as tuas guerras, e Ele diz para você através dessa palavra, eu sou livramento, eu sou livramento, mil pode cair do teu lado, dez mil eu estou direita, mas você não será atingido, eu estou mandando, dando ordem a anjos, ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, pessoas aqui vão pisar em lugares que não vai te causar dano, era até para te causar, se você não estivesse com Deus, mas com Deus minha filha, pode ir sem medo, pode ir porque Ele te livra, pode ir porque Ele te dá respaldo, que Ele está te guardando, pode ir porque Ele te dá respaldo, que Ele está te livrando, porque o nosso Deus é livramento, irmãos, e quando Ele quer livrar, Ele livra, quando Ele quer fechar a sepultura, Ele fecha, e Ele diz para você, nada vai te causar dano, você lembra, quando o Senhor proibiu o Balaão, de assim amaldiçoar o seu povo, pois é, Ele bloqueou o Balaão, Ele não deixou o Balaão fazer nada, e tem gente que está sendo bloqueado hoje, com veneno de serpente, que estava querendo te destruir, Deus está bloqueando e não vai deixar, assim como o Balaão não teve poder sobre o povo de Deus, o povo de Israel estava guardado, e havia uma palavra liberada de Deus, dizendo não amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado, assim como Paulo também, a serpente não causou mal nenhum para Ele, esse veneno aí não vai te causar dano, Deus está blindando pessoas aqui, isso é de Deus, irmãos, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, cada fio de cabelo que tem na tua cabeça é contado, contado por Deus, pois é, e Ele te guarda, Ele tem tanto zelo, tanto zelo, tanto zelo, que Ele não vai deixar ninguém tocar em você, nenhum fio do teu cabelo, assim diz o Senhor, e não somente você, mas aqueles que estão contigo, aqueles que você tem orado, estão recebendo livramento também da parte de Deus, Deus está dizendo, e tem pessoas que pensam, que se você comer alguma coisa, que se você vestir alguma coisa, que se você usar alguma coisa, o mal vai chegar, não, eu quebro o mal, eu desfaço o mal, e você não vai realmente ter dano nenhum, porque eu estou contigo para te livrar, porque eu estou contigo para te guardar, você vai observar, que quando o Senhor diz isso, Ele diz, falarão em novas línguas, ou seja, eles seriam batizados no Espírito Santo, seriam selados, e quando nós estamos selados, irmãos, não tem porquê temer, não tem porquê ter medo de algum, ai irmã, mas é porquê se levantaram contra mim com tranqueira, ai irmã, mas é porquê lançaram maldição, ai irmã, mas é porquê lançaram praga, e Deus está dizendo, não tenha medo, porque eu estou contigo, o Senhor garante, através da palavra dEle, pegarão em serpentes, olha só, e se alguma coisa mortífera, beberem nada, lhes fará mal, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, ou seja, ter autoridade sobre você, autoridade que reverte a maldição e bênção, autoridade que quebra julgo, então você tem que entender, que você anda com Deus na autoridade, você não pode ter medo, porque se você tiver medo, você vai dar lugar ao medo, e não vai ter autoridade, e Deus está dizendo, eu chamei você pra curar, eu chamei você pra libertar, e não pra ser atingido, porque tem gente que diz, eu não vou orar, porque senão eu vou ficar doente, não vou orar pro fulano, porque fulano está doente, senão eu vou ficar doente, ai eu não vou orar pro ciclano, e Deus está dizendo, se eu te ordenar, vai, vai pra onde Deus te ordenar, claro, mas nós temos que ter sempre o aval de Deus, se Deus disser, vai, vai, se Deus disser, não vai que eu estou trabalhando ali no vaso, a gente não vai, mas é que Deus está nos garantindo, o que Ele nos mandar fazer, o que Ele nos ordenar, a gente pode ser medo, pode ser medo, porque Ele já nos blindou, e eu vejo hoje, Deus blindando pessoas aqui, e o Senhor está dizendo pra você, nada vai te causar dano, assim como a serpente, não pôde causar dano nenhum, em Paulo, Paulo não enxou, Paulo não adoeceu, Paulo não morreu, Paulo continuou firme, e assim vai ser contigo, o Senhor está dizendo, até pensaram que você iria perecer, até pensaram, não, com esse veneno aí ela morre, com esse veneno aí a casa dela despenca, com esse veneno aí a casa dela cai, esmurece, o Senhor diz, não, hoje eu te dou uma antídota, do que não tem veneno de serpente o certo, claro que Paulo sentiu, quando a serpente o mordeu, né irmãos, ele sentiu a picada, mas a bíblia diz que não houve veneno, talvez você está sentindo dores aí, de algumas serpentes, mas Deus está dizendo, mas o veneno dela não te mata, Deus não te isenta de passar por algumas picadas de serpentes, sabe por quê? Para você saber o poder que teu Deus tem, que ele não permite com que o veneno delas venha adentrar em você, e tem pessoas que estão até se levantando, e Deus está permitindo, mas Deus está dizendo, é para o meu nome ser glorificado, é para que você entenda, que essa serpente aí não tem mais poder, do que eu, É para você entender que essa situação aí não é maior do que eu, é para você entender que eu tenho um poder sobre essa situação, porque eu vejo o meu Deus, mostrando o poder dele, diante de situações que você pensou que vinha para te matar, diante de situações que você pensou que vinha realmente para te envergonhar, mas através dessa palavra o Senhor diz, não, não vem para te matar, não vem para te envergonhar, mas vem para glorificar o meu nome na tua vida, e o meu nome será glorificado na tua história, e essa serpente não terá êxito, naquilo que ela está pensando em fazer contra ti, pelejarão contra ti, meu irmão, pelejarão contra ti, minha irmã, até vão pelejar, mas eles não prevalecerão, porque o Senhor é contigo para te livrar, receba em nome de Jesus, Deus está selando você, está te dando livramento, através dessa palavra, se você crer, declare amém, que Deus te abençoe, não tenha medo, Deus é contigo.